Olha gente, parece assim história de filme, parece história de seriado de TV, não é? Não parece história da vida real, mas nada não, é história da vida real sim senhor. Acreditem, uma jovem, uma menina que trabalhava como diarista, de repente, ganha o mundo como a mais nova revelação do universo do xadrez, olha só. Presta atenção porque a nossa personagem nasceu numa pequena cidade do Rio Grande do Norte e teve o incentivo de um professor para chegar ao Mundial de Varsóvia, na Polônia. E não para por aí não, nesse tabuleiro da vida real, a gente preparou uma reportagem emocionante para você. O Domingo Espetacular nos trouxe até aqui, Rio Grande do Norte, e apesar dessa bela praia, desse céu aberto, eu não vim aqui para mergulhar não. Eu vim aqui para contar uma história linda para vocês. Mas para começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe jogar xadrez? Não. Nunca joguei na minha vida. Jogo xadrez, né, não tão com experiência, né, pelo menos no movimento das peças a gente tem uma noção básica, né. Macaíba, interior do Rio Grande do Norte. Nessa escola municipal, surgiu um prodígio de xadrez. Mas, Sibeli contrariou todas as expectativas e foi parar num dos maiores torneios do esporte no mundo, lá na Polônia. E a vitória dela se tornou ainda maior por um fator. O tempo. Tempo esse que ela administra entre estudar xadrez, cuidar de um filho, fazer faxinas pra fora e ainda ajudar a mãe a fazer comida pra vender. É, meus queridos, vocês sabem que brasileiro quando vence é porque é porreta. Bem-vindos a uma história incrível. Vem com a gente. Afinal, quem é a Sibeli? A ex-diarista de 24 anos que nunca havia saído de Natal, mas que graças ao xadrez, acaba de chegar da Polônia, onde disputou um torneio com gigantes do esporte. O início foi aos nove anos na modesta escola da comunidade em que ela vive até hoje. Quem iniciou foi o professor, mas que hoje pode ser chamado de fã. Aqui é onde tudo começou? Isso. Aqui você estudou aqui também ou só fazia xadrez? Não, eu estudei aqui também. Essa aqui é a brava mesmo? A gente vê no lugar certo, né? É. A Sibeli se emociona, ela se emociona fácil sempre assim ou ela está sensível hoje? Ela hoje está meio sensível, né? Ela está sonhando. O professor Lucremati tem um papel importante nessa história. Sou um mero adjuvante, né? Só dei um empurrãozinho. E aí ela está hoje com esse nível todo, né? Que ela tem. Ela é muito talentosa. E você se emociona de falar isso, né? Se emociona um pouco porque é uma pessoa do interior. Você sabe que o acesso aqui é a dificuldade de você até chegar aqui. Sim. E ela despontar em torneios, onde tem muitos alunos que têm muito mais estruturas, né? Principalmente os colégios particulares. Tem razão, professor. O jogo que surgiu no sudoeste da Europa na segunda metade do século XV sempre foi tido como uma modalidade para intelectuais. O xadrez, ele é conhecido como o rei dos jogos e o jogo dos reis. O rei dos jogos porque ele é um jogo muito complexo. O primeiro movimento do xadrez, nós temos 20 possibilidades. Com a resposta do meu adversário, nós já passamos para 400 possibilidades. O fato é que o rei dos jogos conquistou o coração dessa portuguai que pegou gosto e venceu o campeonato estadual, foi vice-campeã brasileira, mesmo sem ter equipe para treinar e nem treinador. E mesmo assim, a até então diarista foi classificada para disputar o mundial de xadrez. Ano passado, na cidade de Varsóvia, na Polônia. E aí, a aventura começou mesmo. A vaga, tá, estava garantida. Mas e a passagem, o dinheiro para se manter na Europa e as roupas para ela passar o inverno europeu? Foi aí que a teia invisível da vida conspirou a favor. Foi muito curioso, porque um dos sócios do hospital, um dos donos do hospital, Ele tem o hábito de vir ao hospital escutando rádio. E ao escutar essa rádio especificamente, ele percebeu na entrevista que tratava de uma enxadrista e que agora não tinha mais a condição de bancar a sua passagem. E a história dela, muito sensível na rádio, a mãe diarista, ela trabalhava como diarista em casa de família. E isso tocou o coração dele. E assim, nossa campeã conseguiu viajar e competir. Daqui a pouco, eu te conto como ela foi no Mundial. Por enquanto, a gente vai conhecendo onde essa história nasceu. A pequena escola em Macaíba, que permanece com a mesa, com o tabuleiro de xadrez, aguardando novas Sibeles. Sibeles, fala pra mim. Aqui tudo começou, nessa escola. Sim. Você lembra o dia que esse tabuleiro foi apresentado e esse jogo foi apresentado? Você lembra? Eu levei muito na brincadeira, sabe? No começo, eu levei muito na brincadeira. Porém, eu via com clarezas, os lances. Eu sabia que eu estava entendendo o jogo, né? E aí, eu ia lá pro atleta, eu me chamava pra ir pra um torneio. Fiquei vice-campeã. Aí, eu comecei a me empolgar, né? Eu estava vendo que eu estava entendendo realmente que estava ganhando. A Sibeli lembra até a protagonista de uma série famosa. Olha quanta semelhança na vida real e na ficção. Uma garota humilde que se torna uma prodígio no xadrez, numa jornada improvável. Na série, Betty chega a ser a número um do mundo. Na vida real, Sibeli ainda tem algumas peças pra movimentar. Lá no campeonato na Polônia, Sibeli chamou a atenção, mas não foi tão longe assim. Bom, mas o que é ir longe pra uma jovem diarista que saiu do interior de Natal e foi jogar na Europa? Muita pressão, muita coisa envolvida, né? A viagem, minha primeira viagem. Eu nunca viajei nem nacionalmente. Então, a viagem foi difícil pra mim. Foi muita emoção junto. Isso. Com a modéstia dos grandes, Sibeli se esqueceu de um pequeno detalhe. Ela realmente se superou. Foi uma partida incrível. Ela jogou com uma moça que já foi campeã mundial de categorias menores. É uma das promessas do xadrez da Rússia, né? O xadrez russo é uma referência. Então, ela jogou, ficou melhor sempre na partida. E no lance decisivo, infelizmente, no lance decisivo, o tempo dela acabou. Depois de realizar o sonho de competir na Europa, a Sibeli voltou pra vida real. Mas com sonhos ainda maiores. Com uma bolsa mensal dada pelo hospital, ela deixou de trabalhar por enquanto como diarista. Trabalho digno, mas que era por mera necessidade. O talento da Sibeli é outro. Isso começou por questões de falta de trabalho, de emprego. E questões de custo também, né? Que hoje tudo precisa pagar pra gente ter um custo e tal. E sem condições, o que tinha que aparecer o mais foi fazer faxina. As faxinas pararam. Mas Sibeli segue ajudando a mãe na parte das quentinhas. Falando na mãe, ela preferiu não aparecer na gravação. Sibeli conta que a mãe não é tão entusiasta dessa história de xadrez. Mas nada a se lamentar. Porque o que não falta pra Sibeli é apoio. Sandra, que era a secretária da escola, acolheu a Sibeli. Deu casa pra nossa enxadrista por oito anos. Além de apoio incondicional e muito amor. Então, Sibeli, eu vou te colocar na fogueira. Vou fazer o momento gratidão. Queria que você falasse passando o que ela representa na sua vida, eu acho. Vamos lá. Segundo a mãe, por ter me ensinado tantos princípios, ter me incentivado muito pequena. Até eu não me dava muita importância com o xadrez. E ela dizia, tu tem talento, vai, segue aí. Então, assim, ela significa muito pra mim. É muito especial pra mim. E ela sabe disso que eu amo ela. Então, meus amigos, que história esse país nos revela. Então, pra finalizar, acho que o abraço é o mínimo que a gente precisa nesse momento, né? Os orientais falam muito que o certo é o aluno superar o mestre. Você pode se considerar superado por ela? Posso. Que bom, hein? Com certeza. Acho que eu já não tenho mais o nível de dar de testa com ela, né? Não se diz assim, um matuto. E pra encerrar bonita essa matéria, a gente colocou a Sibeli pra uma partidinha rápida com o presidente da Confederação Brasileira de Xadrez. O resultado? A menina é boa mesmo. Mas não viemos para disputas. Hoje, estamos todos em pró de Sibeli e de seu futuro. Hoje, vocês conheceram a inspiradora história da Sibeli, do interior do Rio Grande do Norte pro mundo. Tudo graças ao seu talento no xadrez. Se você se sentiu inspirado, comece a praticar. Até a próxima. Beijos e beijos nos corações. Gratidão. Beijos e beijos.